A mulher moderna é, antes de tudo, antenada e conectada. Mas eu desligo do celular na academia. Meu dia começa às seis e meia na esteira. Meu corpo na esteira e minha cabeça na agenda do dia. Trabalho, dentista, reunião no colégio do Pedro, e tudo isso antes do almoço. Aí eu me lembro que eu preciso conseguir um horário na minha agenda, ainda que seja no finalzinho da tarde, para eu fazer o cabelo, porque eu tenho um jantar romântico à noite. Mulher moderna é assim. É mãe, é profissional e também uma mulher romântica.